Mulher, eu não tinha nem Twitter. O meu Instagram tinha 3 mil e poucos seguidores e eu não postava quase nada. Então, foi assustador. Quando ele me disse, eu falei assim, esse povo quer ver o quê? Eu fiquei, como é que eu vou produzir um conteúdo? Porque eu nunca fiz isso. Eu fiquei em pânico. Hoje em dia, eu juro a você, eu não olho mais o número de seguidores. Eu, tipo, eu fingo que eu tenho 3 mil e tá tudo bem. Eu vou fazer ali pra eles. Eu não fico com esse peso de número, de não sei o quê. Quando as pessoas me falam, como você tá me falando agora, aí vem a minha memória. Mas eu tento agir como se tivesse tudo normal. Porque aí eu consigo agir mais tranquila. E tô aprendendo. Eu repito muito isso em entrevista. Eu não nasci influencer. Eu queria, eu acho, Mara, quem sabe, quem tem, sabe, fazer tudo isso. Eu não sou e eu não vou me forçar a ser. Eu vou ser do jeito que eu sou. Fazer as coisas quando eu ficar feliz, quando me der prazer. Eu amo conversar com as pessoas no Space, nas lives. Isso me faz um bem maravilhoso. E as outras coisas, eu vou aprendendo aos poucos, à medida que for me fazendo bem. E eu acho que é isso. As pessoas gostaram de mim pelo que eu sou. Eu não vou mudar pra me encaixar em lugar nenhum. Eu amo a obra threat em lugar nenhum. Eu amo нас tudo bem routines a pessoa. E eu acho que é isso mesmo. Eu posso deixar мечe de olhar em lugar nenhum.